Polícia Militar combate incêndio em carro na Avenida Contorno, no centro de Goiânia. Sim, a PM. Os militares estavam em deslocamento pela avenida quando se depararam com o veículo em chamas. Dentro do carro havia duas mulheres desesperadas, pedindo por socorro. Os policiais conseguiram retirar as duas e em seguida combateram as chamas. Os bombeiros chegaram posteriormente ao local e ajudaram a retirar o carro, o veículo da via. Infelizmente, as vítimas saíram ilesas. Em patrulhamento, o policial militar que faz tantas coisas bacanas, além de combater o crime, faz parto. E agora combate incêndio. Parabéns a esses policiais militares.